Alô! Saudações! Bem-vindos ao meu canal YouTube! Bem-vindos a mais um vídeo de química! Aqui é Valdo Mário, estudante universitário. Bom, para o presente vídeo, resolvo a questão referente à hidrólise ácida e básica de formaldeído. Nesse servente, subscreva-se ao canal, compartilhe, deixa o seu like, assista ao vídeo até o final. E, porque estamos no período de pandemia, lave as mãos, use o mastrita e seguirem outras recomendações de tutela. Vamos acessar o necessariamente de forma a solucionar a questão do vídeo. Penso necessariamente de formaldeído, meio ácido, ou seja, hidrólise ácida de formaldeído. Portanto, será o produto da reação. Antes de possível, pode-me recordar, assim que está vendo o vídeo, convidando-me com que subscreva-se ao canal e se pretende receber notificações das próximas publicações, ative o sino de notificações. Deixe ficar seu like, inclusive, partilhe e revisite playlists dos vídeos do canal. Bom, respondendo ao problema, necessariamente dessa forma a solucionar a questão, com... Bom, informação adicional, nesse caso é formaldeído. O N echidro é normaldeído, com ácido sulfúrico. O exidro é normaldeído, e, como eu quero mostrar, não é bom? O N echidro é normaldeído, e, como eu quero dizer, eu quero mostrar algo. O N echidro, eu quero mostrar o N echidro, que eu quero mostrar como, eu quero dizer, para a coletiva, de forma de 화ter, que os meus amores. O oxigênio do grupo cabinil possui eletrões livres capazes de formar ligações, fornecendo calor inclusive ao sistema com que ocorra ruptura oxigênio-hidrogênio, o oxigênio do grupo cabinil portanto como base de leos fornecendo eletrões ao hidrogênio, oportunando o oxigênio, carga formal 1+, então de seguida, nesse caso de forma oportunada o oxigênio a partir da molécula de água, porque a água possui oxigênio, o oxigênio contendo eletrões livres capazes de formar ligações, por ligações covalentativas portanto como base de leos, o oxigênio, então ligados ao carbono do grupo cabinil e desprotonando o oxigênio necessariamente, obtenho neste caso OH, OH, H, neste caso carga formal 1+, para o oxigênio e neste processo, depois, seguidamente, posso desprotonar o oxigênio a partir da aneão bisulfato, de certa forma inclusive a regenerar o catalisador, porque neste caso o ácido do furco porta-se como catalisador e o catalisador sempre recupera-se no processo, então de certa forma a desprotonar e recuperar o catalisador possibilitará o aneão bisulfato, a ruptura da ligação, a desprotonação do oxigênio, neste caso, e portanto com base de leos, fornecendo o hidrogênio, então neste caso, formando a formalina e regenerando o ácido sulfúrico catalisador. Então, o processo chamado de regeneração, regeneração é recuperação do catalisador, então catalisador, o ácido do furco, então o produto de regeneração é formalina, e salientar, formalina, neste caso, possui dois grupos de hidroxila, então é instável um composto em que possui no mesmo carbono, dois grupos de hidroxila, dois ou mais grupos de hidroxila, podendo ocorrer a reação intramolecular, a reação dentro da molécula, só que ocorrendo a reação intramolecular, identifica-se aqui, por tornar um dos oxigênios, necessariamente, por um dos hidrogênios do grupo hidroxila, então, neste caso, ocasionando a retratada da molécula de água, e retorno novamente ao aldeído, o que significa, a hidroxila do aldeído, obtenho a formalina, neste sentido. Podendo inclusive, tratando o ácido sulfúrico, com água, ou seja, a solução aquosa do ácido sulfúrico, neste caso, hidrogênio, possuindo, fornecendo um cation, a molécula da, um portão, a molécula da água, portanto, como ácido de bróxila, de laury, então, neste caso, tem um cation hidrónico e anion bisulfato, necessariamente. Salidar ácido e base de bróxila e de laury, ácido da espécie química, a qual fornece portão a uma determinada espécie, e base é a espécie que recebe portão. Então, neste caso, tratamos de uma solução ácida, como o catalizador, para o processo catalítico, tratando a formalina, ou seja, formaldeído, formaldeído, ou cation hidrónico, e tendendo que desprotonar o oxigênio do grupo, do cation hidrónico, então, sob forma, inclusive, a, portunar o hidrogênio, então, o oxigênio do grupo, do cation hidrónico, então, fornecendo eletrón ao hidrogênio, portunando o carbono, ou seja, o oxigênio do grupo, do cation hidrónico, então, neste caso, tendo hidrogênio, hidrogênio, carga formal, positivo, mais, então, hidrogênio. Então, de seguida, neste caso, sobra a molécula de água na desprotonação do cation hidrónico, então, de seguida, a molécula de água, posso, pode ser, a forma de desprotonar o oxigênio, fornecer o eletrón ao carbono, desprotonando o oxigênio, então, obtenho, neste caso, o H, hidrogênio, 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 carga formal alemã, então, hidrogênio. Então, de seguida, posso colocar a molécula de água, sob a forma de desprotonar o oxigênio, neste caso, possibilitando a ruptura da ligação oxigênio e hidrogênio, então, fornecendo a água, portanto, como base de leuce, fornecendo eletrón, sob a ligação covalente ativa, então, formando a formalina, formalina e o cation hidrónico, o oxigênio ligando a água, forma-se o cation hidrónico, necessariamente. Então, regenerando o cation hidrónico, necessariamente. Então, nesse caso, é hidrólise ácida, o que significa que o produto da reação de hidrólise ácida é, necessariamente, formalina, 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 formalina. Hidrólise ácida. Agora, hidrólise básica, então, terei, necessariamente, podendo ser hidróxido de sódio, necessariamente. Então, nesse caso, entendendo que, o hidróxido de sódio, hidróxido de sódio, o oxigênio, que contém eletrón livres, capaz de formar uma ligação. Então, nesse caso, por ligação covalente ativa, ligado-se ao carbono do grupo camponil, e desprotodilando, porque, por isso, possui quatro ligações. Então, com mais ligação, então, forma-se em que não é hidróxido, é impossível para o carbono. Então, o produto se botando a retirada da ligação do carbono do grupo carbonil. Então, neste caso, com formação de hidrogênio, se obtendo um composto, este caso, carga menos, ou sódio, hidrogênio. Neste caso, carga formal, um mais. Hidrogênio. Então, número de eletrões, neste caso, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, e sete. Necessariamente. Então, de seguida, sob forma, a desportenar o hidrogênio, nesse caso, aplicando aqui, molécula de água. E a molécula de água, passou oxigênio, com baixa, energia, com uma habilidade de baixa energia, capaz de formar a ligação. Então, neste caso, possibilitando a desportenação do oxigênio, neste caso. Possibilitando a ruptura da ligação, e por ligação covalente ativa, ligando, fornecendo, eletrão ao hidrogênio. Então, neste caso, obtenho, ou menos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, hidrogênio, ou, Na. E, neste caso, produtos, inclusive, catreão hidrónio. Catreão hidrónio. Necessariamente. Então, de seguida, posso, ah, pegar aqui, catreão hidrónio. Ah, se forma a desportenar, inclusive, o oxigênio, do, catreão hidrónio. Então, e, o oxigênio possui, eletrônico, capaz de formar a ligação. Ah, a ligação covalente ativa. Portanto, como base de lápis. Então, formando a ligação, com o hidrogênio. Então, OH, O, L, A. Então, hidrogênio. E, sobra, molécula de água. Ou seja, produz, água, entusiasmo. Então, em seguida, posso, ah, necessariamente, dessa forma, regenerar o catrejador. Neste caso, hidroxilo de portas, como catrejador, certo? para o processo catalítico, para acelerar a reação. Então, neste caso, tendo que recuperar, regenerar o catrejador. Então, ah, com a introdução de água, e o oxigênio de água, com os eletrões livres. Então, oferecendo, inclusive, calor, de forma a possibilitar, a ruptura, da ligação, oxigênio e hidrogênio. então, neste caso, inclusive, ah, ocorrendo a desportunação, não, a desportunação, não, o rompimento da ligação, entre o oxigênio e o sódio. Necessariamente. Então, o hidrogênio, ou seja, o oxigênio, porque possui eletrões livres. possui eletrões livres. então, portanto, como, a base dos franceses, por, a, promoção, de eletrões, ao hidrogênio, ou seja, por, ah, ligação, covalentativa, por exemplo, hidrogênio, ligação, ah, ah, a, ah, francesa de eletrão ao hidrogênio, formando ligação. Ah, neste caso, tendo, hidrogênio, carbono, OH, OH, ah, hidrogênio, hidrogênio, conformação, OH, ligados com o sódio, formarão, hidroxódios. Então, regenerado, sistema de regeneração. Se a regeneração, tem o catasador, então, o catasador, é que regenera-se no processo químico. catasador é uma espécie química, que presente numa reação química, acelera, a velocidade da reação química, hum, na conversão de matéria prima, ah, para o produto, socialmente aceito. E, necessariamente, regenera-se, no final do processo. O catasador, modifica-se, fisicamente, ou seja, não altera-se quimicamente, apenas fisicamente. Não podendo quimicamente, é fisicamente que transforma-se. então, e, recupera-se no final do processo. Para, que possa inclusive, para outros, fins catalíticos. Produção das outras, espécies, necessariamente. Então, nesse caso, obtenho formalina, na hidrose ácida, tanto na hidrose básica, obtenho formalina. Eu obtenho a formalina. necessariamente. Bom, outra possibilidade, seria, ah, necessariamente, ah, tratando, ah, ah, troco de sódio, e, Então, obtenho, cateão de sódio, e, ah, necessariamente, OH, menos. Então, é uma hidrose básica. Então, ah, tendo OH, menos. Então, necessariamente. Ah, então, ahm, a, плюсiação com o alkaneto ativo, ahm, forna, черезão do elétron ao carbono do grupo cabelis e, , permitir a saída que nós achamos, formamos, ahm, o, ow menos, 2, 2, 4, 5, 6, 7, necessariamente, então, hidrogênio e OH, então, em seguida, entendendo aqui, a presença da água, que passou a orbitar de baixa energia, capaz de formar ligação, porém, neste caso, a molécula de água, havendo ruptura, formando, necessariamente, a presença de hidrogênio, formando, eu posso, nesse sentido, oxigênio e hidrogênio, então, demonstrando sentido, então, ocorrendo ruptura da ligação, então, forma-se, a formalina, e o H, necessariamente, bom, para este processo, tanto, significou o HCNP como é básico, como o catástrofe tendendo a competir em como hidroxódio, então, aplicando o cation sódio, necessariamente, ou, portanto, parando nesse sentido, ou, aplicando o cation sódio, então, obtenho, a formalina, e o hidroxódio, o cation sódio, ressonando com a alinhão hidroxila, formará hidroxódio, necessariamente, bom, ajustando a imagem, então, neste caso, forma-se a formalina, então, hidroxódio, o produto, é o catalisador, o processo, é o mesmo, neste caso, poderia, inclusive, por conseguir, com alinhão bisulfante, só forma-se a regenerar o catalisador, com o ácido sulfúrico, então, adicionando, adicionando, então, obtenho a formalina, e ácido sulfúrico, e ácido de fogo, inclusive, a água, bom, seria a solução aquosa, de ácido de fogo, mas, portanto, parando por aqui, seria o correto, porém, tendo que demonstrar, inclusive, a regeneração do cadutador, bom, deixando ficar a ilustração, parecia que, se calhar, tenha ficado para trás, porém, é tudo, deixe ficar seu like, subscreve seu canal, para dizer, como dizia, o produto da hidroxódio, da hidroxódio, da hidroxódio, básica, da formalina, inclusive, a formalina, bom, é tudo, forte abraço, até o próximo vídeo, subscreve seu canal, deixe ficar seu no final da descrição do vídeo, aqui, Valdo Mário, ajudante universitário, falo direitamente de Mozambique. Tchau, tchau. Tchau, tchau.